A polícia de Divinópolis prendeu ontem um suspeito de assaltar uma loja de roupas. Vamos ver? Confira aí. O rapaz de 18 anos foi preso em Divinópolis suspeito de participação em um assalto a uma loja de roupas no bairro Planalto. Segundo a polícia, ele e outros dois comparsas invadiram o local armados e renderam os funcionários. Eles amarraram o funcionário, prenderam ele com umas fitas plásticas, colocaram ele dentro do banheiro e levaram tudo que tinha na loja. Todas as roupas, tênis, óculos, relógios, todo o estoque que tinha na loja, eles levaram. Com o jovem, a polícia encontrou uma bucha de maconha e R$ 175,00 em dinheiro. No momento do crime, os bandidos estavam encapuzados, por isso, não foi possível que a vítima fizesse o reconhecimento. Mas, de acordo com a PM, há informações que ligam o suspeito ao assalto. Esses indivíduos, eles formam, eles são um grupo, uma quadrilha mesmo que estão acostumados a cometer vários crimes aí pela cidade. O rapaz preso já tinha passagens por tráfico de drogas e furto. Na delegacia, ele negou o envolvimento com o assalto. Você participou desses crimes? Nenhum não, só a mina que é da minha mulher lá, só. E aí, por que você foi preso? Só o cumbrol mesmo, só o fumar mesmo. Você é usuário? Juário, senhor. Mas assaltante, não? Tá doido, senhor. Assaltar a minha mulher, não. Não tem nada a ver com isso, não. Inocente. Pois é, e até então, ele é inocente. Até que se prove o contrário, todos são considerados inocentes. Tanto é que ele foi ouvido e foi liberado. Porque, consequentemente, com falta de provas, o delegado não vinha o basamento para a prisão dele. E ele não ficou preso. Agora, mistério, né? Porque para levar essa quantidade de roupas aí, onde está esse material? Se a polícia tiver alguma evidência, se encontrar roupas, né? Se tiver alguma imagem, testemunha, aí é uma coisa. Mas com o pessoal todo encapuzado. Não tinha imagens. Até então, pegou o rapaz, não pegou com nada. Dificilmente iria ficar. E agora, se ele for responder, vai responder em liberdade. Mas com... Sem provas, muito difícil. A polícia ainda vai ter que continuar o trabalho dela. E você pode ajudar, como sempre, com as denúncias. E aí